Hora da sua participação. WhatsApp 991 11 14 43. Boa tarde, Nico! Que saudades que estava de acompanhar vocês na hora do almoço. Estávamos de férias em Machu Picchu. Conhece Machu Picchu lá? Machu Picchu? É lá na... como chama lá o país? É Peru mesmo, né? É. E retornamos ontem. É, nós estávamos ali de férias em Machu Picchu. E, viu? Aqui, vou ler que nem ela pensou, ó. Boa tarde, Nico! Que saudades de acompanhar você na hora do almoço. Estávamos de férias em Machu Picchu. E retornamos ontem. Aí, ali por dentro está assim. E você não foi ainda, né? Que tenhamos excelente restinho de semana. Que foto maravilhosa, hein? Isso é um deserto, né, Lamonier? Ou nada a ver. Parece, né? Sensacional. Carla, Carla! Vocês não me abandonam, não. Só se for para viajar para Machu Picchu. Próxima! Rapaz, essa foto é de ontem. Boa tarde, meu amigo Nico! Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus! Dá uma olhada aí nessa foto, meu tio Gilson. Olha ele aí, ó! Charada do meu irmão Gilson, né? Minha prima Jamile e minha tia parecida lá do Santa Helena. Me abraçaram ontem e conversaram. E conversaram. Meu tio ficou muito feliz por ter tirado essa foto com você. Deus te abençoe sempre. Você é uma pessoa incrível, com um coração grande. Obrigado, irmão querido. Tamo junto. Parabéns pela sua simplicidade. Que Deus te abençoe grandemente. Você, toda a sua família e equipe. Que sonota mil! É o John lá do Santa Helena. O John é aquele que gosta de mandar foto churrasqueira, tá ligado? É. E ela chamou pra gente ir lá, Lamoniê. Almoçar lá, vamos lá. Gilson é o meu fã, né? Beijo no coração dele. Também um beijão no coração da Jamile. E claro, da dona parecida. Tá ela aí. Tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nico! Estamos ligados no Balão Geral aqui no Nova Vila Bretas em GD. Meu filho Felipe Gabriel e eu, Lafayette Santos, você é nota mil. Continue sempre assim. Com simpatia e humildade, um abraço. Lafayette assinou. Tamo junto, Vila Bretas. Tá colado comigo aqui. Até na abertura do BG, né, Lamoniê? É, uai. Pessoal do Vila Bretas só pode assistir TV Leste. Única que mostra o Vila Bretas em perspectiva. Só de boa assistindo o jornal com esse tempo chuvoso. É, inveja. É. Nico, manda um abraço pra minha esposa Gabriela e minhas filhas. Cadê o nome das filhas? Não mandou, Jefferson. Tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é a Simone do bairro Vila Celeste, Ipatinga. Manda um beijo pro meu esposo Evandro Lafayette, que está te assistindo enrolado na coberta. Aliás, acho que a maioria da audiência hoje está enrolado na coberta, hein? É. Está aí curtindo a chuva enquanto eu trabalho. É, fazer o quê? Ele trabalha... É, ele está aposentado. Aí! Já trabalhou demais aí? É, uai. Um dia eu chego lá, vai chegar, com 100 anos, se Deus quiser. Um abraço pra você, Nico. Um beijo pra você, Simone. Próxima! Boa tarde, anjo! Oi! Boa tarde, anjo, conversa lá, Moneia, conversa, né? Tem a língua dos anjos, ó. Sabia, não? Aqui em Nanuco está chovendo muito. Olha como o céu está lindo. Está chovendo mesmo, hein? Uma torre top lá, ó. Você é nota mil. Você é o nosso príncipe. Que alegre o nosso dia. Esse cara não acredita em nada que os outros falam de mim, velho. Primeiro eu sou anjo. Você não acredita. Fala príncipe, você não acredita também. O que você quer ouvir, que você acredita, rapaz? Amanhã é dia de dancinha. Você tem que nos ensinar a dançar. Amanhã eu vou fazer um tutorial. Pode fazer até agora, ó. Roda nada não, Gabigol. Deixa vazio aí, ó. Desenrola. Sabia que a filha do... Sabia que a filha do pastor estava fazendo isso lá na igreja domingo, na hora do aviso? É, lá no cantinho. Eu vi, viu? Eu vi. É a Zoe. Eu vi, viu, Zoe. Você lá no cantinho. Desenrola. Seu pai que não viu. Como eu estou em disciplina, vou começar a dedurar todo mundo agora. Desenrola. Bate. Joga de ladinho. Ela fez direitinho. Você tem que nos ensinar a dançar. Manda um abraço pra Railane. Terça-feira foi aniversário dela. Laís de Nanu, que sou sua fã. Beijo pra Railane, aniversariante. Um beijo do anjo. Do príncipe. Príncipe negro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.